Lembra-se do creme facial Baba de Caracol? Aquele creme espantoso que elimina manchas, cicatrizes e rugas na pele em apenas 7 dias e que lhe dá efeitos visíveis após a primeira aplicação. Sim, é o creme do momento, aquele de que todas as mulheres falam. Quem já experimentou não quer outro creme, porque a proteína de caracol acaba com manchas, atenua cicatrizes de acne e esbate as rugas do rosto em apenas alguns dias. Custava 69 euros, mas agora pode ser seu hoje por apenas 23,90 euros. É isso mesmo, só hoje e se ligar agora o número 218-938-163. Terá uma descoberta fantástica com benefícios inéditos. Uma fórmula única, feita à base de extrato de proteína de caracol, um tratamento revolucionário para todos os problemas possíveis da pele. Veja as maravilhas que a Baba de Caracol pode fazer por si. Veja bem os antes e depois nestas imagens. E quer ficar mais jovem em poucos dias? Então não perca tempo. Aproveite já a sua promoção de hoje e peça agora a sua Baba de Caracol para o número 218-938-163, por apenas 23,90 euros. E não se esqueça, esta promoção está limitada ao estoque existente. Mas esta nova descoberta faz muito mais do que apenas lidar com problemas estéticos, tal como rugas, manchas cutâneas e acne. É a solução perfeita para pessoas com queimaduras, estrias e cicatrizes de qualquer espécie. Agora pode finalmente experimentar esta fórmula espetacular de proteína de caracol, a mais impressionante de todos os tempos. Se ligar já ao número 218-938-163, terá um desconto de 70% sobre o preço de mercado. Este tratamento vende-se por 69 euros, mas hoje pode ser seu por apenas 23,90 euros. Se ligar já, trate de si. Não se deixe envelhecer. Custa tão pouco para ser mais nova. Ligue já o número 218-938-163. Não se esqueça que é uma oferta temporária e limitada ao estoque existente. Esta promoção não dura para sempre, mas as suas rugas vão durar para sempre se não agir já. Mas há mais. A Baba de Caracol tem um sucesso tão estrondoso a eliminar estrias, cicatrizes e manchas brancas da pele que o laboratório decidiu desenvolver o creme de Baba de Caracol mais forte para o corpo. Sim, agora pode rejuvenescer todo o corpo, do pescoço até aos pés, com um tratamento para 90 dias. Aproveite a promoção de hoje e peça já o seu para o número 218-938-163. O tratamento de corpo pode ser seu hoje por apenas 18,75 euros. Um preço espetacular com 70% de desconto, um tratamento para 90 dias. Ligue já o número 218-938-163, porque é uma oportunidade única. Não se esqueça, esta promoção está limitada ao estoque existente. Acabe hoje com as estrias, manchas de pele, rugas no pescoço e sinais de envelhecimento. Funciona com todo o tipo de peles e é muito eficaz em qualquer problema porque regenera as células da sua pele, isto é, renova e faz com que a sua pele passe a ter as células mais jovens à superfície. Da mesma forma que o caracol regenera a sua concha, a proteína de caracol vai rejuvenescer a sua pele gasta e envelhecida. O seu rosto vai parecer 20 anos mais jovem e a pele do seu corpo também. Sem cirurgias estéticas, sem dor, apenas com um creme e em poucos dias. Se ainda tem dúvidas, veja bem o que lhe vamos mostrar. E se esta promoção melhorasse muito mais? Acha possível? Pois é, o Gigashopping.tv preparou-lhe algo muito especial. Sabe qual é a parte do seu corpo onde a pele envelhece mais depressa para além do seu pescoço? É a pele das suas mãos. E não há plástica que possa resolver as manchas das suas mãos ou a desidratação, porque as suas mãos estão sempre expostas ao sol e aos detergentes e químicos de limpeza. Olhe bem para as suas mãos. Estão a parecer-lhe envelhecidas. Não desanime. Nós temos a solução. A fórmula de baba de caracol específica para as mãos por um preço inacreditável. Agora pode resolver o envelhecimento precoce da pele das suas mãos e acabar com aquelas manchas castanhas em apenas alguns dias com o creme especial de baba de caracol. Uma nova fórmula feita especificamente para a pele das mãos. Ligue já o número 218-938-163. E por apenas 18,75 euros, um preço espetacular com 70% de desconto, terá um tratamento para 90 dias. Ligue agora para o número 218-938-163, porque é uma oportunidade única. Não se esqueça, esta promoção está limitada ao estoque existente. Tenha três fórmulas únicas e poderosas para tratar todos os problemas da pele do seu rosto, corpo e mãos. Trate o acne, rugas do rosto e do pescoço, manchas como o pano e qualquer tipo de cicatriz. É também muito eficiente a combater a flacidez e as pregas da pele do rosto. E é o mais eficaz tratamento para prevenir as rugas e os efeitos de envelhecimento da pele do rosto. O creme de baba de caracol é tão poderoso que é capaz de rejuvenescer a pele já envelhecida, dando-lhe a elasticidade e o brilho de uma pele saudável e jovem. Ligue já 218-938-163. E tenha o produto Sensação do Momento, hoje com 70% de desconto. Pode ter o creme do rosto, do corpo ou das mãos por apenas 18,75€. Mas atenção! Estas fórmulas apenas estão disponíveis no gigashopping.tv. Estão a ser-lhe oferecidas a preço de fábrica, porque comprámos diretamente ao fabricante e assim eliminamos os custos de intermediários e outros custos de marketing. Distribuímos para vários países, por isso, temos um desconto de grande quantidade. Este preço é o mais baixo do mercado para esta fórmula de baba de caracol. Não encontre esta fórmula à venda noutros locais. As imitações são mais caras e não funcionam. Ligue já 218-938-163 e pareça 20 anos mais nova. Esta fórmula é espetacular. Permite-lhe regenerar a pele, sendo a solução mais eficaz para tratar cicatrizes e marcas de queimaduras de qualquer espécie. E é também uma incrível solução para tratar estrias que surgem com a mudança de peso, alterações hormonais e com a gravidez. Sinais que se tornam mais visíveis no peito, glúteos, barriga, ancas e pernas. Comprova os incríveis poderes de regeneração celular da proteína de caracol no seu rosto e nos sinais do seu corpo. Ligue já. Trava o envelhecimento da sua pele. Não perca esta oportunidade. Ligue já o número 218-938-163 e tenha um produto best-seller que custava-se 109 euros por apenas 18,75 euros. Mas não é tudo. Pode optar por um destes tratamentos, por dois ou pelos três. O gigashopping.tv oferece-lhe sempre um desconto de 70%. Não se esqueça. O poder da proteína de caracol é tão magnífico que se colocar o creme facial sobre uma queimadura da pele, a sua pele regenera em poucos minutos. Ligue já. 218-938-163 e teste em si mesma. A partir de apenas 18,75 euros, pode ter efeitos espetaculares no seu corpo, eliminar estrias, manchas, rugas, cicatrizes e muito mais. Mas não se esqueça. Só se ligar agora. 218-938-163. Não se esqueça. Deixem-se... Um ingresso... Tchau, tchau.